Vamos filmar aqui um pouco das mulheres jogando queimada aqui na rua, na travessa da igreja. Travessa da igreja que já foi restaurada recentemente aí e as mulheres já estão utilizando aqui como espaço de lazer. Vou passar aqui para mostrar ali do lado. Aí a gente vai mostrar aqui, olha só. Mostrar ali do lado, do outro lado também. Aí a rua foi totalmente revitalizada para esse lado. Olha só como está desse lado aqui. Muito boa. Foi completada já. Olha só. Realmente ficou muito bonita aqui a travessa da igreja. Já foi toda em piso. Mesmo piso utilizado lá no Mirante da Balaiada. A comunidade aqui já começa a desfrutar também desse mesmo piso. E aqui as mulheres utilizando esse espaço já como espaço de lazer, diversão. Antes não era possível. Tinha muita poeira aqui. Deve sair jogando queimada. Tinha mais com experience. Tinha. Tinha mais. Tinha mais place. Tinha mais pra tirar as boas. Obrigado.